A questão de você buscar uma palmilha enquanto você está com facite, é justamente para você aumentar esse apoio no seu arco plantar, para evitar que seu pé dê aquela esticadinha, aquela queda, estica e volta, estica e volta, onde acaba estressando. Você com apoio no arco plantar, você tende a diminuir a tensão, você coloca justamente um apoio na fáscia e no seu pé para manter, para estabilizar o seu pé e diminuir esse estresse na fáscia. Essa que é a ideia da palmilha para estabilizar, para você estressar menos o seu pé, ok? Pode ser uma alternativa. Converse com o seu fisioterapeuta, ok? E aí E aí E aí E aí